Hoje, o IBGE anunciou dados da economia brasileira no terceiro trimestre. Houve queda de 0,5% na comparação com o segundo trimestre desse ano, que havia tido resultado positivo. O novo valor do PIB foi divulgado aqui na sede do IBGE no Rio de Janeiro. No terceiro trimestre de 2013, ele recuou 0,5% se comparado com os três meses anteriores. Esse foi o pior resultado desde o primeiro trimestre de 2009, quando o PIB apresentou um resultado negativo de 1,6%. O maior responsável pela queda do PIB agora no terceiro trimestre de 2013 foi o setor agropecuário, principalmente por causa da queda da soja, da laranja, da mandioca e do café. O setor recuou 3,5%. Já os setores de serviços e da indústria se mantiveram estáveis, crescendo 0,1%. O consumo das famílias também continua subindo. Esse foi o 40º crescimento consecutivo do consumo das famílias. Apesar da queda do PIB nesse terceiro trimestre de 2013, durante o ano, ele continua em alta, de 12,4% até o mês de setembro, se comparado com o mesmo período do ano passado. A principal mudança entre o que a gente viu no comportamento do crescimento do ano passado, de 2012, em relação ao ano de 2013, é a parte dos investimentos e do setor externo. O consumo das famílias continua, como há vários anos, contribuindo positivamente ao crescimento, mas em 2012 o setor externo não estava contribuindo negativamente, agora está, mas a gente tinha os investimentos contribuindo negativamente. Ano passado os investimentos caíram e esse ano está ao contrário, eles estão contribuindo positivamente. Então a grande mudança é que esse ano a gente está tendo um crescimento apoiado, tanto no crescimento do consumo das famílias, como no crescimento dos investimentos. Tchau.